E aí galera, mais uma vez estou aqui gravando esse curto vídeo Galera, chegou a hora do grande teste Acendi aqui o queimador com álcool para aquecer o tubo Para ver se vai dar certo ou não esse queimador aqui Como vocês viram no vídeo anterior, eu fiz uma reformada nele E tentei melhorar o queimador E estou aquecendo ele aqui para fazer o primeiro teste Para descobrir onde está o erro, se deu certo ou não Se ele deu certo ou não, eu não sei Se não der certo, eu vou tentar descobrir onde é que está o erro Mas tudo tem seu tempo, né galera O andamento aqui está aqui Já adaptei aqui, já coloquei a veda rosca Coloquei o registrozinho aqui Para o vídeo não ficar tão grande galera Aqui ia aquecer mais rápido Eu vou estar colocando aqui uma lata aqui em cima Eu ia colocar e caiu Eu vou estar colocando aqui essa lata aqui Para ver se o vento ameniza mais Eu já fiz aqui uma coberta improvisada Um papelão, porque é muito vento aqui a noite Vou colocar aqui essa lata Para ver se ajuda Aquecer o tubo e evaporar mais rápido ali o álcool Vou verificar aqui se já está acabando o álcool Já abriu o diesel aqui Vou pegar com alicate Olha galera, como fica muito agitado o fogo se não tiver coberto aqui É muito vento galera Para se testar esses fogãozinhos, se você estiver testando em um lugar aberto Eu digo a você que é complicado Não tem como, o vento não deixa o tubo aquecer corretamente, 100% O fogo não pega concentrado no tubo Eu vou até tentar melhorar ali Onde fica a chama Para ver se consegue esquentar ele mais concentrado Vou fazer uma atlazinha lateral Eu estou achando galera Também que eu deixei esse tubo aqui muito alto Deixei aproximadamente 1,5 cm mais ou menos De distância dele do queimador Eu acho que depois vai ter que abaixar Só agora a tarde e depois de tudo pronto Eu observando aqui alguns detalhes Eu acho que ficou longe Não sei se vai acender ou não também Esse é um teste, primeiro teste Depois que eu reformei ele No primeiro teste deu certo Mas só que ficou falhando Por causa do queimador Ficou muito aberto Agora fiz esse queimador maior Ficou na medida correta Sem falhas E espero que dê certo Vou colocar a lata novamente Para ver se o fogo fica quieto Porque eu acho que vou ter que fazer um suportezinho Ali Vou ter que fazer um suportezinho Para o fogo ficar equilibrado ali Para o fogo simplesmente sair só Pelo centro Vou aumentar aquele cubinho ali do álcool Vocês vão ver depois o que eu vou fazer Eu também não sei se esse fogo vai trastar ou não Mas se a boca der certo aqui Eu já vou corrigir outras coisas Outros eventos Se a boca funcionar Eu já não mexo mais nela Eu já corrijo outras coisas Agora se a boca não prestar Aí eu vou descartar esse aqui E vou partir para a estaca zero Começar do início Como vocês podem ver galera Eu estou agitado aqui Por causa do vento Fica saindo aqui É muito vento Olha aqui a gambiarra que eu fiz aqui Só para fazer esse vídeo aqui Cubri de papelão Botei aqui uma proteção Mas o vento ainda entra por aqui E fica abalando muito fogo Pode ser que dê certo Pode ser que não dê Eu não sei né É uma coisa que não fui eu que inventei Simplesmente eu estou copiando Existem as medidas padrão Para esse queimador aqui Mas o povo está seguindo aí as medidas Mas não está dando 100% não Muitos não estão conseguindo acertar não Como deveria ser E eu sou um deles Que fiz um teste E estou quase no caminho certo Não sei se vai dar certo ou não Assim que o álcool ali Estiver quase acabando galera Eu já vou Abrir aqui o O diesel Para ver se dá algum resultado Eu não sei né Vocês vão ver comigo aqui Vou apagar aqui a luz Para facilitar melhor A visão do fogo Vou tirar aqui a proteção Já vou abrir já galera O diesel Vou esperar muito Não estou demorando demais Aqui esse vídeo E para não ficar uma coisa Tão chata Que eu não gosto também De estar enrolando Vou abrir aqui Vocês podem ver Assim que começa a sair Fumaça Eu taco de fogo Abrir mais É complicado aqui Abrir mais É complicado aqui Simular o tubo Mas já consegui Já corrigi aqui Olha o vento galera O vento não deixa o fogo quieto não É complicado aqui Gravar vídeo no quintal É isso que dá É isso que dá para ver É como eu disse O complicado é dar a primeira ignição Porque você não sabe o ponto aqui De abrir ele ou não É como eu disse a vocês galera Eu estou achando que está alto aqui O tubo do queimador aqui Está muito alto Mas já tem chama azul Seria o correto A próxima correção que eu vou fazer Eu vou tentar abaixar mais esse tubo aqui Do fogo, ele está muito longe Esse fogo aqui Amarelo aqui que está É por causa do excesso quando eu abri Assim que eu abri ele Eu notei que deu excesso Mas eu vou ver aqui o que vai dar Se o fogo agiliza melhor Pois é galera Aqui Não sei se é porque ele ainda não aqueceu 100% Ainda tem vestígio de óleo diesel dentro do tubo Aí tem um enxame amarelo ainda no meio Mas aparentemente galera Parece que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Vou apagar aqui o flash Só para ver Olha o fogo Aí é o queimadorzinho galera Aí é o quadrado É... parece que vai dar certo Eu vou tentar abafar aqui em cima galera Com alguma coisa Para ver se aumenta mais o calor Para ver se diminui esse amarelo aqui Olha galera Coloquei aqui uma lata em cima Vamos simular que seja uma panela galera Aqui em cima Vamos simular que seja uma panela Olha o tanto de fogo que sai galera No fundo da panela Se fosse uma panela mesmo galera Olha como vocês podem ver lá Eu acho que está muito longe o tubo Esse tubo aqui eu vou mexer nesse fogão aqui amanhã mais uma vez E vou estar abaixando ele Deixá-lo bem quase topando no queimador ali Que eu acho que é o correto galera Ficou um centímetro e meio mais ou menos De distância Como ele é o ciclo do fogo É ele que alimenta o próprio sistema Aí teria que estar bem próximo ali Para manter o calor mais aceso Ali Aí eu vou aproximar É bem quente galera É um fogo bem quente Eu estou aqui longe Mais ou menos em 60 centímetros É O vento está trazendo um vapor Para minha Para meu lugar Aqui onde eu estou É Eu acho que vai dar certo galera Isso aqui Eu vou deixar ele aquecer mais com essa lata aqui em cima Para ele ficar Bem aceso aqui a chama Já está acabando já O sistema de fogo amarelo Eu vou estar colocando aqui novamente Esse zinco aqui em cima Só para ver se esquenta mais o tubo Para manter ele mais Para manter o fogo mais azul Ó Como vocês podem ver ali O vapor ali Entrando ali Que acolá o vento entra aqui Dá uma rodada aqui dentro Tira o O vaporzinho do lugar ali Mas perfeito galera Estou achando que deu muito certo Ó Cabro grande Estou com a mão aqui ó Uns 30 centímetros É muito calor Para um protótipo Rapaz Se o consumo dele For ideal Como dizem que é É Vai valer a pena E como Fogãozinho de emergência também galera É Eu já aprovo isso aí Isso aí já vai ser do meu uso Para mim já vai dar certo Eu vou fazer um Um círculo aqui Fechando ele Para ficar só o apoio da panela E onde sai o calor Porque galera Eu já aprovo já aqui ó Dá certo Super certo Para quem tem dúvida Eu acho que deu certo E quem E quem está se batendo Igual eu se bati no primeiro teste Segundo teste É Me bati Mas descobri onde foi que eu errei Tá ok galera Aqui ó Eu diminuí esse cano aqui Porque eu achava que ele estava muito grande Não sei se ele está grande ou não Geralmente Aqui galera No tec está vazando aqui ó Também Dá uma olhada Vem agora Eu botei veda rosca aqui Ó Mas não está 100% Isso aqui tem que estar bem vedado Mais uma coisa também Que eu não sei Eu botei veda rosca Mas eu acho que eu não apertei Bem apertado Não tem como mexer com ele ligado não Vai que solte aqui E aí galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Eu vou tirar aqui essa lata aqui Para ver como é que está a chama Agora Se está azul já É porque aqui é muito vento galera Para controlar o fogo É complicado 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 mesmo aqui ó Mas como vocês podem ver galera Ó Esse fogo que está saindo Na verdade Eu creio que seja Óleo diesel que tem lá no fundo Aqui por aqui Esse cano aqui já foi usado Ele já foi utilizado já Mas Está tão quente Aqui está tão quente Que Esse cano aqui Está mudando de cor Aqui Está ficando azulado O vapor ali Está tudo certinho Ali ó Ok Misturei Também não sei se esse óleo diesel Também é bom 100% Faz tempo já que eu estou com esse óleo diesel Aqui um restinho na garrafa Aí coloquei outro Misturei E não sei se está bom mais Sei que está ali ó O vaporzinho certinho Ver se se molha Ó Molha bem pouquinho o vapor ali ó Já estava molhado na verdade Eu acho E aí galera Quem gostou desse vídeo aqui E galera Também também Eu estou notando aqui uma coisa A chama amarela Também é só no Mais no centro aqui É onde vem aquela pressão toda Agora que eu estou percebendo Estou notando aqui uma coisa Que é isso Onde vem a direção do fogo Do gás de dentro Ela tem que pegar tipo Numa barreira fechada Para se espalhar para a lateral Eu acho que é esse o meu erro galera Eu vou ter que fazer uns pontinhos de sol Agora que eu estou notando aqui Vou fazer uns pontinhos de solda Diminuindo mais essa frestazinha do meio Três frestazinhas Dando uma fechada mais Porque com certeza Essa chapinha depois que ela super aquecer Elas vão querer deformar Empenar Eu vou fazer uma fechadazinha nela Como vocês podem ver Vou fechar aqui a luz Como vocês podem ver Sai perfeitamente aqui o fogo Nesses rasguinhos que eu fiz por último Com a serrinha Lateral Ficou um queimador ideal Eu ia fazer também no meio galera Se eu soubesse que ia dar super certo Eu tinha feito no meio Eu ia fazer uns pontinhos Em cada canto do meio Para seguir o tubo aqui Fazer o efeito no tubo Para ter mais centro de calor No tubo injetor Mas Isso aqui ainda tem É um protótipo Ainda não está pronto Não tem base de fogão ainda Tem como eu fazer muita coisa ainda Como vocês podem ver aí Eu acho que deu certo Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que deu super certo aqui Agora eu vou tentar aqui Regular aqui Para ver o funcionamento Até agora está só Num jeito só Eu vou botar mais para dentro Um pouquinho Para ver se o fogo é amarelo Ou se é azul Eu não sei né Vou ficar bem mais baixo Vou puxar para fora agora Muita coisa não Como aqui está Num vazão só aqui Não altera muita coisa não E aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Sim Eu quero ver agora Era essa minha dúvida Eu vou ver se esse fogo amarelo aqui Se solta fulinho Aqui dentro eu sei que soltou Na lata Porque Estava na pré-inguinição ainda Eu vou virar aqui o lado dela Que está limpinho Vocês podem ver Vou ver o tanto de fulijo Que solta Nesse fogo aqui amarelo Ver se fosse o caso Tivesse que cozinhar com ele Coloquei aqui a lata Deixei ela esquentar Um bocado aí E vou Fazer aqui um teste Vamos ver se Solta muita fulijo né Eu sei que ele está desregulado Para sair Sem deixar nada O fogo tem que sair 100% azul Mas o queimador aí Já passou no teste galera Ó Como vocês podem ver Bem pouquinho Vou encostar mais tempo Vamos ver que eu encostei pouco né Encostar mais tempo É só um teste isso aqui Vamos ver que seja uma panela No fogo Ah eu estou sem gás O fogão não deu certo Está desse jeito ainda Eu vou botar uma panela no fogo Vamos ver se vai deixar a panela preta né Um teste Para mim No meu ponto de vista Já quebraria um galho Melhor do que você ficar com fome Porque Eu já cozinhei com álcool uma vez Quebrou o galho E o álcool deixou uma nota amarela Na panela Que é uma gordura Um sebo ruim de sair E Para dizer assim Não tem gás Não tem nada Isso aqui já quebraria um galho No meu ponto de vista Já quebraria um galho Vou tirar agora É quente galera É muito quente aqui o fogo O queimador ficou com 9 de largura Por 14 de De comprimento Ficou super quente Olha galera Está quase na regulagem perfeita Olha o tempo que eu deixei Quase nada de folija aqui Quase nada mesmo Agora eu vou fazer o teste aqui Esse vídeo eu já vou estar parando por aqui galera Mas antes de encerrar realmente o vídeo Eu vou aqui só regulando Fechando ele bem de pouquinho Para eu ver se eu consigo um ajuste fino Super fino aqui nessa chama Pouquíssima coisa aqui Eu vou girando aqui E ver o que é que eu consigo ali Eu tudo indico aqui Esse amarelo que está É por causa aqui Eu deixei Essa flecha no meio Ele não deveria ter Era para ser mais reduzido no meio Eu acho né Vou fechando aqui aos poucos Agora ficou galera A única coisa que eu achei incrível aqui O primeiro aqui Esse primeiro aqui Está saindo fogo ali Aqui ficou meio fechado Meio fechado O fogo quer sair e não sai Ficou muito fechado aqui Ficou muito fechado Agora esse aqui galera Esse aqui ficou em uma medida O primeiro ficou em uma medida Chega parece um ledzinho azul aqui Parece um led azul O fogo azul Como vocês podem ver Não dá tanta fulige Mesmo desregulado Que eu vou conseguir encontrar A regulagem dele Talvez eu esteja diminuindo aqui Esse tubo injetor Frio, frio, frio Frio, frio, frio Está encaixado Onde ele está o suporte Frio Segurado aqui Na parte mais sensível da mão Encostado Frio, frio, frio Nada de calor aqui Frio Tem 25 cm aqui sobrando Frio, frio Eu posso até deixar ele menor Para dar mais pressão Quente galera É muito quente aqui o fogo Muito quente mesmo Eu vou aqui Estar dando uma regulagem Fina, fina Para ver galera Até onde chega o fogo Até o limite Vamos dizer que fosse uma emergência Se tivesse que usar Eu não sei usar Nunca usei isso Queria usar uma chama Bem baixinha Galera Com esse projeto aqui Que inventaram E agora estão botando Para querer usar Por causa da alta do gás Estão querendo usar Eu creio que muitos Vão querer apitar Para esse projeto aqui Na minha cidade Eu acho que ninguém sabe Nem o que é isso Mas eu vou fazer Para meu uso Se depois alguém Estiver querendo Encomendar um Para fazer teste Também eu posso estar fazendo Cada um com sua responsabilidade Galera Está um fogo bom Aqui Eu acho que é por causa Do vento também galera É por causa do vento Que não deixa o fogo controlar Aí a pressão de gás Vem de primeira Lá no centro Vem com tanta pressão Lá no centro É isso que está acontecendo Está vindo com muita pressão Ali no meio Aí acontece isso Eu vou tentar diminuir Fechar mais Ali o centro É isso que está acontecendo Eu acho que essa boca Já está perfeita Perfeita mesmo É a pressão Que está vindo demais Ali no centro Era na próxima Na próxima que eu for fazer Se for fazer uma parecida Com essa Eu vou fazer Três pontos de saída De gás Em vez de ser só no centro Mas sobre isso aí É besteira Já vi que não solta Fulige Já dá para quebrar Um galho dos grandes É muito calor galera Que sai aqui Muito mesmo Dá para quebrar Um galho dos grandes Eu vou Fechar mais um pouquinho Já estou fechando aqui Não sei nem quanto é que vai Mas está bem fechadinho Aqui galera A pressão aqui É uma garrafinha aqui Vocês podem ver Uma garrafinha de 250 ml A mangueirinha bem fininha A mangueirinha aqui É bem fininha Aqueles macarrãozinhos Que se colocam Em cadeira de balanço É o correto galera Eu digo a vocês O correto é você Usar uma garrafa grande Uma garrafa grande E essa mangueira aqui Essa mangueira aqui Se ela tiver mais ou menos Uma espessura maior Uma espessura maior Mais ou menos Que interna dela Deu 8mm interno Eu queria você Que dá mais pressão ali também Dá muito mais pressão Galera Aonde não é o lugar Ali da chama amarela O problema da chama amarela Eu já sei que é Porque está saindo muito No centro ali Como eu disse a vocês Do queimador O tubo do centro Está jogando ali no meio Cuspindo ali o gás no meio Ele vem com tanta pressão Que tenta escapar Aí não faz a mistura perfeita Do oxigênio Tenta sair de qualquer jeito Aí o fogo sai assim Bem amarelado Mas aonde não está galera Não sei se dá para ver na câmera Vou ver se consigo focar aqui Está tão azul galera Está tão azul Que ao mesmo tempo Fica como se fosse quase verde Aqui o fogo Parecendo fogo de maçarico Na câmera não vai dar para ver não Mas aqui a olho mesmo galera Dá para ver até meio verde o fogo Emmanuel apaga essa luz de fora Por favor Ó galera O fogo aqui é tão azul Que dá gosto Esse fogo amarelo Que está saindo Não é erro de projeção Assim que o fogo Não deu certo não galera Que deu certo É como eu disse O problema todinho É ali o centro Aqui acolá o fogo Sai azul Dá misturado e sai azul É porque está jogando com muita pressão É Está jogando com muita pressão Deixa acesa Já tem apagada Está jogando com muita pressão Ali no centro Ele não faz a mistura perfeita Ele já vem de lá misturado Mas chega aqui Ele se separa Aí acontece isso Pode ver que é só no meio mesmo É só no meio que acontece isso Ó Cuspida ali Do jato ali Pois é galera É Vou ficar por aqui É Emmanuel acenda a luz por favor É Como você já pode ver Aqui o vídeo já está muito grande Eu não queria fazer um vídeo tão grande Era só um vídeo demonstrativo É Vou estar encerrando por aqui galera É Explicando para vocês mais uma vez O erro de projeção galera É no rasgo da serrinha Se você fizer o rasgo da serrinha É E ficar meio aberto Esse aqui eu fechei o máximo A serrinha Nem todas elas cabem A parte sem o dente Mal ela cabe dentro do direito Do lugar A agulha de projeção foi no corte que eu fiz Ficou muito aberto E o giclei É Se você comprar qualquer giclei comum Feche ele o máximo que você puder E vai reabrindo aos poucos Com a pontinha de uma agulha A agulha mais fina que você encontrar Na sua casa Dessas agulhas de costura normal E você vai resolver Depois eu vou passar para vocês Essas medidas Quem quiser Estar fazendo um modelo parecido com esse Eu sei que vocês vão ter a sua própria ideia Fazer do jeito que vocês quiserem Mas quem tiver curiosidade Ver como é as medidas padrão Disso aqui Eu passo para vocês Sem problema nenhum As medidas Mas aqui galera Do jeito que está Eu aprovo Para mim já está aprovado Já dá para Cozinhar alguma coisa já O calor é demais Isso aqui Muito quente Aqui uns 30 centímetros Aqui Eu não consigo ficar com a mão aqui 30 centímetros aqui É muito calor já E como eu disse a vocês Vamos simular Que coloquei aqui Uma panela aqui Coloquei uma panela Simulei uma panela Aqui no fogo Aqui É muito calor galera É muito calor mesmo É muito calor E como eu disse a vocês Esse fogo está amarelo Mas ele não está desregulado Galera É porque está saindo Com muita pressão no centro Galera Muito obrigado Quem assistiu até aqui Agora Peço a vocês Se quem não for inscrito Se inscreva no meu canal Me dê uma forcinha Dê um joinha aí Para me ajudar Para esse vídeo chegar mais A mais gente aí Próximo de vocês Para servir como sugestão Para vocês Me dê uma força galera Muito obrigado Quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Esse vídeo aqui Fica por aqui mesmo Tchau